Olá, você que acompanha a programação no Sistema Perecumã, nossa equipe aqui no 10º BPM, nessa segunda-feira, para apresentar para vocês o novo comandante do 10º BPM, né? Tenente-Coronel C. Nilson, está aqui na nossa cidade, substituiu aí o Tenente-Coronel Fábio, que ficou até essa semana passada aqui à frente do batalhão. Comandante, como é que foi para o senhor assumir tamanha responsabilidade diante da situação que Pinheiro enfrenta, a luta não é fácil, mas qual é a sua expectativa para poder ajudar a dar sequência nessas ações de combate à criminalidade e dar a sensação de tranquilidade para a população? Boa tarde. Primeiramente, agradecer a Deus retornar a essa cidade, foi onde eu comecei minha carreira de oficialato, me apresentei aqui em 2003 como aspirante, e assim, a intenção, Flávio, é desempenhar um bom trabalho aqui, junto à comunidade, dar continuidade aos grandes trabalhos que o Tenente-Coronel Fábio já vinha desenvolvendo aqui, e sempre na medida do possível, colocando sempre Deus à frente, melhorar as ações aqui, para que de forma que a sociedade, a população daqui da cidade de Pinheiro e região, possa ter dias de tranquilidade dentro de uma ordem pública aceitável. Agora, comandante, a gente está vendo, né, depois da troca de comandos, as ações não pararam, né, foram intensificadas e isso é muito bom, e os resultados estão começando a aparecer, né, essa situação, ela traz com certeza a tranquilidade que a população está ansiando já há bastante tempo. Vai permanecer assim, comandante? Para cima mesmo, nesse combate que vocês todos os dias colocam a vida em risco para proteger a nossa população? Bom, é, para quem me conhece, eu sou um dos pioneiros do Grupo de Operação Especial daqui, fui um dos fundadores daqui, e a gente trabalha sobre algumas regis específicas, e o combate da criminalidade, isso daí a gente não abre mão. A gente quer muito que a população de bem, a pessoa que trabalha, gere emprego, continue trabalhando com tranquilidade, a gente quer mesmo é que a população não tenha os seus bens subtraídos, e por conta disso a gente vai partir para cima, está definindo alguns pontos, definindo algumas ações, definindo o direcionamento desse novo comando, de forma que a gente consiga dar essa tranquilidade, esses dias melhores aqui à população. O trabalho que a gente sempre pede, né, para a população, é que ela ligue, que ela denuncie, que ela participe ajudando nesse combate, orientando a polícia sobre onde está acontecendo determinadas situações. A nossa zona rural também é muito descoberta. O senhor também está mobilizando algum tipo de ação para essa área rural, onde as pessoas estão mais vulneráveis? A gente está querendo mesmo é aproximar com a população, é ir lá, ver qual é a dificuldade que o morador dessa região, de difícil acesso, tem. Basicamente, minha carreira profissional toda foi no interior, e a gente imagina que numa população de um povoado desse, um indivíduo tira a tranquilidade, tira a paz daquele povoado. E eu quero mesmo que os canais de comunicação com o 10º Batalhão estão sempre abertos. Meu telefone pessoal, meu telefone funcional, o Instagram, as redes sociais do Batalhão, de forma que o anonimato é em contexto. A gente não vai passar e a gente está querendo mesmo é que a população se sinta bem, independente de qualquer tipo de situação, de facção, de criminalidade, de qualquer nível que ela esteja. A gente está há 21 anos na polícia e não vai ser agora que a gente vai retroceder ante a bandidagem. A gente, o senhor falou nessa questão de facção, o combate vai ser, lógico, o senhor está firmando aí, intensivo, vai ser mais presente, mais firme, a partir de agora, com relação a esse pessoal. A gente quer mesmo é a participação da população, nos informe, nos passem qualquer tipo de informação, que pode ter certeza, a gente vai tomar providência. Comandante, seja bem-vindo ao comando aqui do 10 BPM, a nossa região da Baixada, em especial aqui a nossa cidade de Pineiro. Desejamos sucesso, sorte e pode contar que eu tenho certeza que a população vai fazer o possível para estar somando força contra a polícia. Muito obrigado, Flávio, muito obrigado. Eu quero deixar uma palavra à sociedade aqui de Pineiro, que a gente está vindo motivado, com toda a dedicação, com todo o esmero, com todo o zelo que a gente pode fazer aqui para a nossa atividade aqui alcançar os resultados que a gente espera. Muito bem, conversamos com o Tenente Coronel Senil, que é o novo comandante do 10 BPM. A reportagem você pode conferir no nosso canal no YouTube e às 12h10 na TV Pericumã. Com as imagens de Ramon, retornamos aos estúdios.